Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Santo, Santo, Santo! Glória a Deus! Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor! Amém! Graças a Deus, irmãos, estamos alegres, estamos felizes, porque Deus está aqui. Vamos adorar a Ele, irmãos, em doar um louvor a Deus. Este louvor tem por título o toque de Jesus. O toque de Jesus é um toque especial, é um toque maravilhoso e um dia Ele tocou nas nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui nesta noite. Vamos adorar a Ele. Vamos adorar a Ele. Glória a Deus! Glória a Deus! Todos oprimiam, muitos apertavam, mas foi a nossa primeira, e o toque daquela mulher. Algo diferente aconteceu. O que é 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 o que é. Deixa o toque de Jesus faz o morto reviver faz toda a dor e se embora e desaparecer Ele está presente aqui deixe tocar em ti arrancador dos problemas que te faz sofrer quebra o ar corta a dor faz o inferno estremecer com as suas mãos a todo poder pra te fazer vencer o inimigo não suporta ouvir a sua voz abraçado ele e foge te deixando em paz pois Cristo é poder aleluia só Jesus tem todo o poder e para resolver os nossos problemas aleluia só Jesus tem todo o poder somente o toque de Jesus faz o morto reviver faz toda a dor e se embora e desaparecer Ele está presente aqui deixa tocar em ti arrancador dos problemas que te faz sofrer pebra o ar corta a dor faz o inferno estremecer com as suas mãos a todo poder pra te fazer vencer o inimigo não suporta ouvir a sua voz